Olá! Hoje vamos falar sobre câncer de mama. Estamos aí vivendo o outubro rosa, um importante mês para a conscientização da prevenção do câncer de mama, do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o mais prevalente de todos os tipos de câncer na mulher. No ano de 2021, 66 mil casos novos de câncer foram diagnosticados no Brasil. A cada 44 mulheres, em 100 mil mulheres, apresentam câncer de mama. E a mortalidade, infelizmente, ainda é alta, em torno de 16,3% do total. E pode ser evitado a morte, pode ser evitado cirurgias mutiladoras, se o diagnóstico for feito nos estágios iniciais. Isso é muito importante. E vocês devem perguntar, mas afinal, o que é o câncer? O câncer é uma alteração de uma célula, no caso, estamos falando da mama, em que essa célula, ela começa a se diferenciar, a se modificar, a se proliferar, de forma totalmente desordenada, totalmente desordenada. E aí, forma os chamados, o tumor, que é o tumor maligno, o tumor da mama. O câncer de mama pode acontecer nos homens? Pode. Claro que é apenas 1% dos homens que apresentam câncer de mama. Porque o homem também tem glândula mamária. Só que ela não é desenvolvida. Doutora, pode ser evitado o câncer de mama? Olha, gente, existem as causas que nós chamamos, que são causas totalmente que você consegue modificar. E aí, nós vamos incluir o quê? Hábito saudável de vida, alimentação adequada, atividade física, a questão do tabagismo, também é algo que pode, é um fator predisponente. O alcoolismo é um fator predisponente. A obesidade, hoje, é algo assim que tem uma importância muito grande, não só no câncer de mama, mas em todo tipo de câncer. Então, esses são, vamos dizer, preveníveis. Nós podemos modificar isso, né? Se a gente tiver um hábito de vida, se a gente tiver, fazer atividade física, ter um peso adequado, nós estamos aí, vamos dizer assim, evitando o câncer de mama, né? Então, esse é um aspecto. Agora, existe aquele fator que não é modificável, que não depende da gente, que é o fator genético. Mas o câncer de mama, apenas 10% se deve a fator genético. Aí você pergunta, existe algo a mais do que a questão do hábito de vida, do que o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade? Existe algo muito importante, que é o aleitamento materno. O aleitamento materno é algo importantíssimo para a criança. Nós vamos falar até sobre esse assunto específico aqui, um dos temas que nós vamos abordar. E o câncer de mama também pode ser prevenido, sim, pela amamentação. É muito importante. E aí, nós vamos pensar aí, vamos dizer assim, no diagnóstico. A questão do autoexame. É importantíssimo a mulher se conhecer, não é? É importantíssimo a mulher realizar o autoexame, mas o padrão ouro do diagnóstico é a mamografia, não é? É a mamografia. E o autoexame, quando que eu faço o autoexame? Além de você ficar na frente de um espelho, se inspecionar, olhar o seu mamilo, ver se tem alguma coloração diferente, apertar um pouquinho a mamilo, ver se tem algum tipo de secreção, não é? Fazer a palpação da mama. Mas isso deve ser feito, no caso da mulher que menstrua, cinco dias, mais ou menos, a seis dias após o último dia da menstruação. Porque aí as glândulas não estarão engurgitadas e você não terá uma falsa sensação de nódulo, sendo que é uma glândula, não é? A mulher que já está na menopausa, ela vai fazer aí uma vez por mês. Por que que eu disse que o autoexame sozinho não é suficiente? É importante a mamografia. Porque o autoexame, você consegue pegar tumor de um centímetro ou mais. Então, tumores muito pequenininhos, não consegue pegar na palpação. Principalmente, se for uma mama densa, né? Uma mama densa não consegue. Quando, doutora, que nós devemos, vamos dizer, iniciar a mamografia? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, se preconiza a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, uma vez por ano. E se tem história na família, a mãe, familiares próximos com câncer de mama, até se preconiza realmente a começar a fazer um pouco antes, né? 30 anos, 35 anos. Porque, infelizmente, hoje, as mulheres entre 35 e 40 anos, claro que o câncer é mais prevalente na mulher já após os 50, 55, 60 anos. Mas, 40%, e não é pequeno esse número, o câncer, ele é diagnosticado entre mulheres de 35 a 40 anos. Por isso, a importância, né? De realmente fazer esse diagnóstico precoce, porque quando faz o diagnóstico precoce, 95% é curável. Tem que se fazer controle e tudo, mas é curado, curável. Faz-se, no caso, se for preciso de uma cirurgia, não é uma mastectomia radical, não é esvaziamento dos gânglios da axila, não é? Que é tudo uma... São cirurgias mais invasivas, cirurgias que levam, depois, mais frustração à mulher. Apesar que hoje, é totalmente claro, né? Cada causa é um caso, mas pode ser feito a reconstituição da mama, não é? No mesmo ato da retirada da mama, quando é necessário. Então, hoje se faz a quadrantectomia, dependendo, existem quatro, vamos dizer, estágios do tumor, né? Dependendo, faz a químio e rádio, rádio e químio, cirurgia, rádio e químio, tudo isso é bem, vamos dizer assim, depende de cada caso. A única coisa que é consenso é que, realmente, o diagnóstico precoce é a grande diferença para evitar cirurgias mutiladoras, né? Uma mulher que, antes, por exemplo, não pode fazer uma reconstituição por uma indicação médica no mesmo tempo da retirada. Imagina a autoestima dessa mulher quando ela acorda e se encontra sem a mama, né? Então, e para isso, nós precisamos, realmente, buscar esse diagnóstico precoce. Por isso, o Outubro Rosa é o mês mundial, né? Que se faz essa conscientização e o Saúde em Seu Lar, desde o seu início, todos os anos nós falamos sobre câncer de mama, né? Então, é muito importante vocês assimilarem tudo isso que eu disse aqui, porque quando faz diagnóstico precoce, praticamente é igual a cura, né? Tantas mulheres aí que, muitas vezes, não posterga para fazer um exame, não faz o autoexame, não cuida da sua saúde e, de repente, aí, por uma fatalidade, apresenta um câncer e, quando vai ver, está bem avançado, né? Então, é esse o assunto de hoje que nós abordamos aqui. Espero que você que está acompanhando o Saúde em Seu Lar tenha gostado. Estamos aqui cada vez mais perto de você para que a gente possa, sim, fazer diferença na sua vida. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto